Spriggans é o nome dado a uma família de fadas no folclore da Cornualia, região da Inglaterra. A Cornualia é um local recheado de misticismo, onde as lendas dos povos celtas são constantemente recontadas. E presente na tradição das fadas, as Spriggans, também chamadas de guardiões da natureza, são uma espécie de árvore que assume a forma de humanoides femininos. Dizem que eles foram encontrados em ruínas antigas, marcos históricos e túmulos, que guardavam tesouros enterrados. Embora pequenos, eles geralmente eram considerados fantasmas de gigantes, e mantinham uma força gigantesca. Segundo a tradição do local, Spriggans eram espíritos de antigos gigantes e guardiões da natureza. A mitologia celta foi registrada no período medieval pelos primeiros monges cristãos na Irlanda, e foram recitados nas Cortes dos Reis, como uma forma de história coletiva. Na Inglaterra, foram os invasores normandos que se interessaram pelas lendas locais de um rei mágico, chamado Arthur. Os romances arturianos são algumas das histórias mais famosas do mundo celta. E junto com essas lendas, surgem também grandes personagens e criaturas lendárias. E hoje você conhecerá um pouco da herança celta e medieval. Aqui, no Além da Nuvem, Quando voltamos no tempo, naturalmente vamos encontrar o relato dos primeiros santos cristãos que habitaram a região dos celtas. Como por exemplo, São Brandão, que relatou viagens fantásticas, criaturas mitológicas, aladas e até mesmo uma misteriosa ilha, que ficou conhecida como a Ilha de São Brandão, ou o Paraíso Perdido. Vale lembrar que o nome Brasil já era conhecido na literatura celta e gaulesa desde o século VIII, ou seja, de 701 a 800 d.C., e teria sido uma ilha mitológica, representada em muitos mapas antigos, como já mostramos aqui no canal Além da Nuvem. A versão mais conhecida da história da Ilha de São Brandão foi escrita por Benedite, por volta de 1130, no capítulo Navegação de São Brandão à Procura do Paraíso, do seu livro Paraíso. Conta-se que São Brandão teria pedido a Deus para ver o paraíso e o inferno. E, após a sua fuga e do restante dos monges, Aos invasores normandos, São Brandão e os monges iniciaram uma viagem que durou sete anos em busca do paraíso. A lenda narra várias aventuras fantásticas, como aquela em que encontrou uma baleia em cima da qual rezou, mantendo-se em comunhão com Deus. Em seguida, atracaram na Ilha dos Pássaros, onde ficaram durante dois meses e onde se aprovisionaram de mantimentos, partindo depois rumo ao Oriente. Após quarenta dias em alto mar, sem avistar terra, depararam-se com um grande muro de nevoeiro, que circundava o que pensavam ser a Ilha do Paraíso, e que impedia os descendentes de Adão de entrar. Com a ajuda e a permissão de Deus, sem a qual o autor diz que não poderiam ter encontrado, seguiram nesse caminho, durante três dias, até que, ao quarto dia, avistam o paraíso envolto numa parede mais branca do que a neve e cravejada de pedras preciosas, topázios, calcedônias, jacintos, esmeraldas, jaspe, ametistas e cristais, entre outras. Montes de mármore, batidos pelo mar, precediam uma montanha de ouro fino, que, por sua vez, dava lugar aos muros do paraíso que delimitavam o jardim. A entrada, guardada por dragões brilhantes como fogo, abriu-se para deixar passar um mensageiro de Deus. Um belo jovem acolheu-os, nomeou-os pelos seus nomes verdadeiros e beijou-os com carinho, antes de acalmar os dragões, que depois se deitaram humildemente, sem resistência. À ordem do jovem guia, um anjo abriu a porta e os monges entraram no paraíso, guiados pelo jovem, que lhe mostrou as árvores, os rios, as flores, os frutos, os perfumes, que pairavam no ar de um doce e eterno verão, os bosques cheios de animais de caça e a enorme abundância de peixes num local que não conhecia pobreza, dor, doença, fome nem sede. São Brandão, felicíssimo por se encontrar ali, foi levado pelo jovem a um monte alto, onde lhe foram descritas as recompensas destinadas a cada um, e onde ambos observaram maravilhas que nenhum homem pode compreender. Contemplaram também os anjos, que se alegravam por recebê-los e ouviram melodias. Em seguida, o jovem guia aconselhou os monges a regressarem, já que esses não podiam adquirir mais conhecimento sobre o paraíso e sobre suas glórias futuras. porque eles eram ainda de carne e osso. A revelação seria feita quando voltassem, em espírito, para o seu julgamento. Antes da partida, São Brandão e os monges receberam pedras de ouro como recordação e como forma de lhes incutir coragem. Na época dos descobrimentos portugueses, ainda se perseguia o sonho de ilhas fantásticas, das quais a ilha de São Brandão, também chamada Ilha Perdida, era disso exemplo. A ilha de São Brandão manteve-se na cartografia dos séculos XIII ao século XIX e, à medida que os conhecimentos do oceano avançavam, a ilha ia sendo deslocada para passagens mais remotas. A ilha de São Brandão surge na carta Dulcerte de 1339, no local onde, em 1350, no Atlas Mediceu, aparece depois a portuguesa Ilha da Madeira. E o caso de São Brandão, que é muito interessante por tratar da cultura celta medieval, não é o único que relata criaturas míticas e fantásticas. Vamos ver agora mais alguns casos de criaturas mitológicas do folclore celta. O faolat é um tipo de lobisomem que, na Irlanda, é muito diferente do lobisomem tradicional. Eles não eram exatamente considerados monstros selvagens ou mesmo monstros entre algumas tribos celtas. Ao contrário dos seus primos do continente europeu, esse metamorfo é o guardião e protetor de crianças, homens feridos e almas perdidas, segundo aquela crença. De acordo com algumas fontes antigas, os faolat foram até recrutados por reis em tempos de guerra. Outros contos afirmam ainda que criaturas metade lobo, metade homem, vagam pelas florestas, às vezes atacando gado e ovelhas e outras vezes protegendo pessoas. E aí? O que você acha disso? Não esquece de deixar a sua opinião nos comentários deixe o seu like, se não tiver inscrito ainda se inscreve no canal Além da Nuvem e ativa o sino marcando em receber todas as notificações. Outra figura bastante interessante da mitologia celta é a rainha Maiv. Ela é o arquétipo de uma mulher guerreira, promíscua e ambiciosa. Maiv foi uma líder decisiva e vigorosa que governou Conaut durante o tempo de Kukulain, o maior de todos os guerreiros irlandeses e era frequentemente vista com druidas, onde buscava fazer adivinhações do futuro e encomendar magias que lhe favorecessem. As pessoas não sabem, mas muitas lendas e criaturas míticas provém da literatura da Idade Média. É o caso, por exemplo, dos famosos Goblins que estamos vendo agora. Você já deve ter ouvido falar do homem Neandertal, aqueles homens das cavernas que antecederam ao Homo Sapien, o homem moderno. Mas, quando olhamos a literatura da Idade Média, nos deparamos com algumas estranhas criaturas. Algumas delas são bastante estranhas e até mitológicas. Outras, no entanto, chegam a se aproximar muito do homem Neandertal. E hoje, nós vamos falar do Udwos, o homem selvagem, que é retratado em diversas culturas da Idade Média. Ele aparece, inclusive, nessa moeda alemã de 1629. Você pode não saber o que é um Udwos, mas certamente deveria. Eles são criaturas míticas da floresta. E o que é um Udwos? O dicionário inglês de Oxford define a criatura como um homem selvagem das florestas, um sátiro fauno, selvagem. Essa é a característica que melhor define um Udwos. Essa mítica figura aparece tanto na arte quanto na literatura da Europa medieval, sendo muitas vezes comparada ao sátiro fauno, da mitologia clássica, e a Silvano, a divindade romana das florestas. Retratados como seres de absoluta selvageria, eles eram consistentemente descritos como cobertos de pelos. Apesar de serem descritos como seres que não gostavam de ser perturbados na floresta, nem todos eles viviam de fato na floresta. Alguns preferiam a pompa do mundo civilizado. Esse aqui, por exemplo, aparece ostentando armas do exército da Inglaterra. E de fato, boa parte da arte e da literatura que retrata os homens selvagens da Idade Média, mostra os mesmos interagindo e convivendo com a população da sociedade medieval. Aqui vemos alguns servindo mulheres em um castelo. Talvez pela similaridade com a espécie humana convencional, é muito comum de ver os homens selvagens perturbando, incomodando e até raptando mulheres da sociedade medieval e em muitos casos sendo combatidos por homens justamente por esse motivo. Segundo a tradição, os Uduoses geralmente não gostam de usar roupas. Aqui, por exemplo, temos um no seu melhor estilo de domingo usando um conjunto de folhas atraentes e um enfeite de cabeça combinando com sua barba longa em forma de macarrão que foi retirado do livro 1 da Queda dos Príncipes de John Lightgate à Inglaterra de 1470. Essa outra arte real de Toulouse na França é datada do início do século XIV, mais precisamente entre 1300 e 1340. E podemos ver claramente algumas cenas de mulheres que se mostram desconfortáveis com o avanço dos homens selvagens sobre elas. Essa aqui está sendo cortejada por um homem selvagem enquanto se agarra à árvore. Evidentemente que nem sempre a resistência feminina surtia resultado nesses casos e não é à toa que podemos ver inclusive homens selvagens na genealogia das casas reais da Espanha e de Portugal. Esses dois homens selvagens que vamos ver agora são retratados justamente no livro A Genealogia das Casas Reais de Espanha e Portugal publicado entre 1530 e 1534 o que pode inclusive vir a confirmar a teoria da miscigenação entre homo sapiens e neandertais caso de fato os homens selvagens da Idade Média fossem os verdadeiros homens neandertais que costumamos encontrar ossadas até hoje em todo o mundo. Qual é a sua opinião a respeito disso? Não esquece de deixar aí nos comentários o que você acha a respeito desse assunto. Vale notar também que segundo a lenda dos homens selvagens eles foram praticamente extintos por Alexandre o Grande e posteriormente continuaram a ser mortos durante a Idade Média. Inclusive é possível ver muitos relatos em livros medievais de diferentes períodos da Idade Média que confirmam a afirmação de que esses seres essas criaturas foram caçadas e muitas vezes queimadas pelos caçadores e guerreiros da Idade Média. O que está acontecendo aqui? Por que existe essa vasta literatura e arte medieval retratando a convivência entre homens e mulheres com homens das cavernas verdadeiras criaturas míticas e lendárias que repito se assemelham e muito aos homens neandertais. Então será que esses homens neandertais não seriam os Woodwows homens selvagens tão descritos na vasta literatura medieval? A propósito esse Woodwows que você está vendo agora é de 1325 de Lutreo Saltério na Inglaterra. Este outro aqui já estava no Grande Palácio de Constantinopla em Istambul na Turquia e provavelmente foi pintado por volta do século VI. Essa outra figura mostra o ataque de um grifon outra criatura mítica. A pergunta que eu faço é será que não estamos subestimando a importância da criptozoologia? Será que ela não poderia nos oferecer respostas a respeito do verdadeiro passado da humanidade? E aí, o que você acha? Não esquece, deixe o seu like no vídeo, caso não esteja inscrito, se inscreve no canal Além da Nuvem e ative o sino marcando para receber todas as notificações. Talvez você já tenha visto essa imagem Uma formação rochosa bastante peculiar, bastante misteriosa que aparece em meio ao deserto no Egito numa região chamada Crystal Mountain ou Montanha de Cristal formada de cristais de calcita e cristais de barita Bom, chama atenção pelo formato intrigante, como se fosse um grande fóssil de um enorme dragão cujos restos repousam sobre as areias do deserto. Nem preciso dizer que isso não é oficial, mas é uma imagem no mínimo intrigante. Essa é uma região muito interessante do Egito na verdade. Se nós fôssemos levar a mitologia mais a sério enquanto humanidade, nós poderíamos alçar alguns voos à nossa imaginação e detectar que naquele local há muito tempo atrás pode ter acontecido uma grande batalha. Mas não uma batalha humana entre homens utilizando espadas, escudos e carruagens, mas sim uma batalha entre aqueles a quem os antigos chamavam de os deuses. Hoje vamos fazer uma viagem e antes de chegar no nosso misterioso dragão de pedra, vamos dar uma passada no White Desert, um deserto completamente branco, com formas muito interessantes e que virou um parque nacional no Egito, com formações rochosas bizarras, algumas parecendo animais, cogumelos, árvores. O deserto branco é um local de falésias, dunas e grandes formações rochosas de giz branco, criadas, segundo os geólogos, pela ação de erosão do vento e da areia. Essa forma aqui, que parece um falcão ou águia, que lembra uma escultura, enfim, assim como muitas outras, não passam de formação natural, é claro, como sempre. Mas vamos um pouquinho mais a nordeste, a apenas 44 quilômetros dali, finalmente na Crystal Mountain, a montanha de cristal, onde está o nosso enorme dragão de pedra, se é que podemos chamar assim. Vamos até lá e dar uma examinada um pouquinho melhor, nesse local repleto de cristais. Arcos e dobras sugestivas ajudam a dar asas à imaginação, e realmente parece que algo catastrófico aconteceu aqui, há milhares de anos atrás. Essa é uma outra formação, todo o trecho entre a montanha de cristal e o deserto branco, tem formações como essa, e nesses casos, eu creio que as imagens falam por si mesmas. E qual é a sua opinião? Não esquece de deixar aí nos comentários, porque isso ajuda o YouTube a engajar o nosso vídeo. A montanha de cristal recebe este nome porque ela é feita inteiramente de grãos de cristal naturais e coloridos. Esta não é apenas uma das montanhas mais ricas e raras do Egito, mas de todo o mundo, pois é uma montanha integrada de minérios de cristal dispersos e diferentes, são mais de uma dezena de tipos de cristais combinados entre si para formar essa enorme montanha. E para deixar a história ainda mais interessante, há indícios antigos de que a área se formou após o impacto de um grande meteorito na Terra, que gerou temperaturas altíssimas que levaram ao derretimento das rochas, que se transformaram em pedaços de cristais preciosos. Ora, 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 que interessante, não é mesmo? E o mais curioso é quando nos deparamos com o que parece ser um verdadeiro cemitério de dragões caídos, com formações que muito lembram as antigas criaturas mitológicas, só que na forma de rocha, ou fossilizadas, quem sabe? É certo que talvez nunca vejamos uma tese como essa ser confirmada pelos meios acadêmicos, porém, a informação de que um meteoro teria atingido esses locais, realmente torna a pesquisa muito mais interessante, porque corrobora que algo que veio do céu pode ter deixado as coisas dessa forma. Essa rocha, por exemplo, acho que nem precisa dizer, essas outras parecem ter sido derretidas, e aqui temos um olho de cristal ou algo do tipo. Aqui, cristais em um aspecto colunar, similar a vértebras, por exemplo. Temos também esta cavidade cristalizada em meio à rocha, esta outra formação que parecem seres unicelulares cristalizados, ou essa, mas uma pedra derretida. o arco que se forma em meio às formas draconianas, resíduo de ferro com cristais, e mais cristais de vários tipos e formas diferentes, que vão dando forma à montanha dos cristais, com diferentes cores, graus de dureza e tamanhos. e a apenas alguns quilômetros dali, como se não bastasse, você vai encontrar uma outra descoberta interessante, o Black Desert, o deserto negro, que traz ainda mais evidências de que algum dia fogo caiu do céu. São diversas formações montanhosas, pequenos morros, que são assim, pretos como carvão. Parece realmente que algum dia alguma coisa queimou esse local, deixando apenas vestígios similares àqueles que vemos no interior de uma churrasqueira. Institutolicentia.com Porque a verdade importa. Mas comenta aí qual das três formações você achou mais interessante. A enorme carcaça fossilizada do dragão do Egito, vamos chamar assim, apenas como um apelido. O deserto branco ou o deserto negro. Não esquece de comentar que isso é muito importante para engajar o canal, deixar o seu like no vídeo e se inscrever aqui no canal Além da Nuvem, ativando o sino para receber todas as notificações. E se você acha que esse é um assunto digno de ser estudado mais a fundo, então presta atenção. Sabe aquelas coisas que nós mostramos aqui no Além da Nuvem, mas que por uma razão de preservação nós não falamos em detalhes? Aquelas coisas que nós não falamos abertamente, apenas levantamos algumas hipóteses? Bom, é dessas hipóteses e mais a fundo que nós vamos falar nesse curso. A Outra História do Mundo vai no mais profundo da história oculta e da arqueologia proibida. A Outra História do Mundo, aquela que foi soterrada debaixo de uma montanha de ilusões. Tudo em aulas editadas, didáticas e muito dinâmicas. Comigo, Márcio Pichel, tópicos que serão abordados e discutidos. Deus, mitos e deuses, a saga do Zelohim, pré-criação do mundo, titãs, gigantes e Nephilim, a mitologia comprovada com evidências, mud fósseis, fósseis de lama e pedra, mud flood, cidades perdidas, soterradas embaixo de lama e terra, Anunnakis e Arqueoastronomia, Hiperbórea, o continente perdido, a Grande Tartária, bestas, homens e deuses, a origem mágica das criaturas mitológicas, o dilúvio na tradição de todos os povos, Atlântida, Suméria, Babilônia e Egito, os hebreus, as guerras dos ancestrais, gregos e seus mitos, Monte Meru, Tibete e o Monte Kailash, segredos guardados no interior das montanhas, guerreiras amazonas, Troia e Fenícios, Amero Gaia, o verdadeiro início da América, maias, incas, aztecas, profecias e mundo subterrâneo, a divisão dos éons e a era cristã, o rei Arthur, um legado hiperbóreo, celtas, templários e os cavaleiros do passado, monarquias e repúblicas, enfim, o grande acobertamento da história oficial, a outra história do mundo, institutolicentia.com mudando de assunto vamos falar um pouco sobre os míticos gigantes que foram desenhados inclusive nos mapas de Magalhães, como a região dos gigantes aqui apresentada na Patagônia Argentina, que tal essa pirâmide em Roma de 1760? Porque essas gravuras da Idade Média em livros mostravam demônios carregando o que parecem ser rifles diante dos castelos com padres, então os camponeses feudais faziam representações de seres demoníacos usando armas? Essa imagem mostra os globos de luz, um fenômeno que vem sendo relatado há séculos no mundo, onde pequenas bolas de luz aparecem ou apareciam eram vistas flutuando, inclusive entrando nas casas, nesse caso aqui, uma representação que mostra o globo de luz entrando pela chaminé e surpreendendo os habitantes dessa casa, observe ele aqui, flutuando, que tecnologia seria essa? Será que isso realmente existiu? Marco Polo disse que nessa ilha sem dúvida as pessoas tinham cabeças de cachorro. Princess of Hope no Paquistão, muito similar à esfinge egípcia, o nome significa princesa da esperança, e está localizada no Paquistão, e embaixo dela nós vemos o que parecem ser colunas de uma antiga estrutura que ficava embaixo dessa esfinge. Temos a esfinge de La Galura que é localizada na Sardenha, na Itália, e é realmente algo muito interessante, olha isso, uma espécie de formação que lembra uma esfinge gigantesca derretida. Olha que interessante a formação. comparado ao tamanho das pessoas ao lado. Aqui temos uma ideia melhor do que estamos falando aqui. Lembra muito aquelas criaturas retratadas na mitologia antiga, especialmente da mitologia suméria, síria e acadiana, regiões da antiga Babilônia. Vamos comparando e agora olhar de novo a tal esfinge da Sardenha. Seria uma estátua derretida, seria um ser petrificado ou apenas uma formação natural que, por coincidência, adquiriu essa forma? Qual é sua opinião a respeito? Não esquece de deixar aí nos comentários. Formações naturais aqui no Além da Nuvem Realmente impressionante. Aqui vemos o rosto em detalhe. E também na Sardenha temos essa outra formação chamada de o fantasma. Tem uma forma bastante peculiar também. Ambas portanto na região da Sardenha. Agora no Ceará, no Brasil, existe esta formação muito interessante. No Parque Furna dos Ossos. Olha que interessante. Nome curioso, né? No município de Tejussuoca, no Ceará. Essa formação que estamos vendo aqui, ela tem um nome bastante sugestivo. Adivinhe você qual é o nome desta formação? acertou quem disse Pedra da Cabeça do Índio. É de fato o nome que é dado por quem é daquela região, né? E assim que é conhecido também no turismo. Fica no Parque Ecológico Furna dos Ossos. Bastante interessante essa formação também. Olha que interessante essa construção no Peru que foi construída para parecer tão grande quanto montanhas. E de fato após a erosão você pode perceber que elas de fato ficaram com esse aspecto parecendo uma montanha porém quando você chega perto e observa você vê os tijolos então isso mostra como de fato montanhas podem se confundir com construções muito antigas é um processo intermediário daquilo que nós já mostramos no caso as chamadas montanhas derretidas da antiguidade esses achados aqui também são muito interessantes a primeira e a terceira foto você vê que são as mesmas e a localização aparece desconhecida a segunda foto é do novo méxico as cavernas de calz bat a última também é dessa caverna do novo méxico que formação seria essa o que você acha parecem até mesmo dedos né inclusive com o que parece ser uma unha com as juntas aqui qual a sua opinião a respeito ótimas contribuições também do inscrito André Custódio que nos enviou essas imagens de maceió olha que interessante né esse rosto saindo na montanha essa imagem já é até um tanto quanto conhecida né parece um porco espinho só que em tamanho gigantesco e em pedra embaixo dele você tem essa formação né o que será que aconteceu nesse lugar o que foi esse lugar são formações que se encontram no deserto olha só que interessante e que perfeição o derretimento é evidente nas fotografias né quando você olha essa parte aqui e conforme já mostramos muitos desenhos do passado gravuras como essa mostram que parecem ser ataques de raio ou de plasma em um passado remoto qual é sua opinião a respeito deixa nos comentários não esquece deixar seu like no vídeo se inscrever no canal além da nuvem ativando o sino e marcando a opção receber todas as notificações que tal essa outra formação aqui o que você acha olha que interessante isso pessoal deserto do saara inclusive tá pessoal aqui nós vemos mais algumas formações interessantes no deserto do saara essas rochas com um aspecto que muitos dizem lembrar elefantes que se elevam do solo em meio ao deserto olha só que interessante essa imagem aqui o que será que levou essa formação a assumir essa forma observe o que seria a face do elefante como quase é possível ver os traços né dos olhos enfim uma espécie de um mamute de pedra compare agora com o extinto mamute da era do gelo aqui da mesma região olha que interessante essa formação rochosa pessoal realmente intrigante não é e pensar que tudo isso está no deserto do saara como teriam se formado tais formações rochosas monumentos esculpidos pela natureza pelo menos é o que os geólogos nos dizem e aí qual a sua opinião a respeito aliás criaturas híbridas eram constantemente retratadas pela arte medieval aqui aqui vemos um sacerdote cristão segurando que parece ser um dragão na coleira são muitas as luminuras medievais que mostram esses seres híbridos a melusine inclusive uma espécie de sereia é parte constante do folclore francês existem muitíssimas representações dessas meia mulheres meio cobra meio peixes meio lagarto depende muito da representação dessas mulheres híbridas no folclore da antiga França realmente interessante sempre chamadas de melusine apareciam muito também nos contos relatados pelos grandes navegadores da época das navegações e dos descobrimentos algumas representações de melusine também a mostram assim com duas caudas no lugar das pernas algumas estão até mesmo em construções medievais que mostravam esse ser observe essa outra aqui como é grande essa estátua então é de fato uma espécie de um ícone né com muitíssimas e variadas representações conforme podemos ver aqui as diversas representações de melusine encontradas pela ro que estamos trazendo aqui neste vídeo também mais uma em meio à arquitetura da época esculpida na rocha aqui duas variações diferentes de melusines uma parece mais uma sereia e a outra mais uma cobra criaturas míticas da antiguidade francesa portanto esse aqui é Carl Ethan Ackley ele é considerado o pai da taxidermia moderna taxidermia é aquela arte ou ciência de empalhar animais viveu entre 1864 e 1926 a verdade é que no início do século 20 ele Carl Ackley trabalhava no museu americano de história natural e viajou para a África ele foi acompanhado de seus amigos Mary Bradley que era uma famosa escritora de mistérios antigos e também do seu marido quando eles retornaram a escritora Mary escreveu na sua obra On the Gorilla Trail no rastro do gorila que já não era mais um bestiário o que eles tinham em mãos relato de criaturas míticas de bestas mas sim um relatório científico magnífico esta criatura dos Blameos e outras que eu vou mostrar nesse vídeo fazem parte do bestiário de Marco Polo sabemos que Marco Polo foi um mercador veneziano e aventureiro que de Veneza ele desbravou diversos locais da terra e ficou muito conhecido por ter sido também um embaixador de Kublai Khan chefe do império mongol isso foi retratado até na série o Marco Polo mas o que poucos sabem é que Marco Polo tinha um bestiário ou seja um relato de criaturas míticas que ele encontrou em suas viagens uma delas é o Blameo que nós estamos vendo na imagem existem relatos os medievais também de Blameos de várias cores como nós temos aqui essas duas criaturas e aqui um Blameo de pele negra olha que interessante nesta outra imagem aqui nós vemos os dois tipos de Blameos mais relatados este com o rosto no peito e o outro também mas com os olhos nos ombros criaturas míticas do medievo medievais o que você está vendo aqui é uma águia gigante carregando um filhote de elefante um roc ou hook do árabe e persa roc afirmado por Luis Charles Casartelli seria uma forma abreviada de Simurg do persa que é uma enorme ave de rapina geralmente branca com fama de ter sido capaz de carregar e comer elefantes Marco Polo afirmou era para todo mundo como uma águia mas de tamanho enorme tão grande que seus espinhos tinham 12 passos de comprimento e grossas em proporção e é tão forte que irá agarrar um elefante com suas garras e carregá-lo no ar e depois deixá-lo cair de modo que ele seja despedaçado tendo-o matado o pássaro se lança sobre ele e o come à vontade relatado no bestiário de Marco Polo não sei dizer se essas imagens que você está vendo são verdadeiras mas circula na internet especialmente na deep web imagens de caçadores que encontraram pterodáctilos há não muito tempo atrás e os caçaram como você pode ver aqui esta primeira imagem parece se tratar da região da Sibéria entre Rússia e China pelos trajes e aparência dos caçadores né alguns mais orientais e outros mais do estilo até mesmo de traje chapéu russo a Sibéria é uma região bastante isolada na Rússia nós sabemos mas e aqui seria o Velho Oeste Canadá Alasca até o momento não encontrei nenhuma refutação que diga que se tratam de falsificações e nós sabemos que existem diversas pinturas rupestres que mostram homens e dinossauros convivendo uma das evidências mais interessantes é esta imagem aqui desta caverna de Utah que você vê desenho de um homem e de um dinossauro teriam os homens e os dinossauros coexistido em algum período o que você acha deixe nos comentários no templo de Angkor no Camboja existem diversos desenhos talhados nas construções como esse né esculpidos nas construções que relatam dinossauros seriam os habitantes do Camboja exímios paleontólogos ou será que eles simplesmente viram essas criaturas representações medievais de conflitos com estes dinossauros lagartos terríveis ou dragões não faltam o que você vê agora é um panote também chamado de panáceos ou panotos que vem das palavras gregas todas as orelhas seria uma raça de criaturas descritas como possuidoras de orelhas grandes que cobriam todo o corpo os panotes são mencionados por escritores clássicos como Plínio o Velho que escreveu que eles viviam nas Ilhas dos Ouvidos como era chamada a ilha onde eles habitavam perto da região da Sítia que era a região da Eurásia habitada por pessoas de língua iraniana o geógrafo Pomponio Mela do século I depois de Cristo contemporâneo do imperador romano Cláudio escreveu no entanto que essas criaturas viviam perto das Orcades que é um arquipélago no mar do norte perto da Escócia vejamos aqui no mapa parte do Reino Unido aqui as Orcades em vermelho Escócia e o Reino Unido e finalmente o Siápode que significa pés de sombra em grego fazendo sombra com seus próprios pés também chamado Monócle que significa uma perna dizia-se que viviam na Índia e tem uma só perna mas são capazes de saltar com muita agilidade com surpreendente agilidade muito parecido com esta outra imagem aqui medieval representada embora aqui não pareça ser um pé normal né algo mais parecido com uma barbatana como podemos ver há muito mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia já verifica se você está inscrito no canal se não estiver aproveita para se inscrever e deixe seu like no vídeo que é importante para a gente se você gosta desses temas e outras grandes ocultações vem estudar conosco no Instituto Licentia as informações os links estão na descrição do vídeo você já ouviu falar dos blêmios os homens sem cabeça da antiguidade vamos dar uma olhadinha algumas imagens retratam os chamados blêmios essa aqui é uma imagem do século 19 para você ter uma ideia esse daqui você vê uma pintura rupestre olha que interessante que retrata a batalha dos homens sem cabeça são as chamadas criaturas míticas aqui nós temos mais uma representação aqui nós temos outra diversos homens retratados isso aqui é no Pernambuco Vale do Catimbal ou Catimbaú os blêmios olha que interessante o que se sabe sobre os blêmios essa imagem aqui é um afresco gótico de 1511 da igreja de Dalbineder na Dinamarca tem o retrato de dois blêmios simbolizavam também a avareza e a gula dois dos sete pecados capitais eram descritos também por alguns como povos canibais do passado eles tinham os olhos na barriga e não tinham cabeça os olhos o nariz e a boca o rosto deles ficava na barriga alguns tinham os olhos mais posicionados ao ombro e outros mais no centro né no peito no caso por exemplo aqui na Wikipedia em inglês menciona inclusive que vários pesquisadores propuseram que a língua dos blêmios ou blêmios foi um ancestral do beja moderno que é uma língua afroasiática falada por cerca de 2 milhões de pessoas ainda indivíduos que habitam partes do Egito Sudão e Eritreia essa seria a difícil língua dos blêmios com essas escritas antigas e são diversos os estudiosos que analisaram esse povo tão retratado no passado como por exemplo aqui o Francis Griffith Francis Llewellyn Griffith que foi um eminente egiptólogo britânico do final do século XIX e início do século XX muito interessante o trabalho dele enfim e eles acreditavam que de fato esta era a língua a língua blêmia era muito próxima do beija moderno que provavelmente nada mais é do que um dialeto antigo da mesma língua blêmios como você vê escrito aqui é em inglês mas em português você fala blêmios eles ocuparam uma região considerável do que atualmente é o Sudão ficavam perto também da região da Etiópia esse aqui é um retrato de um blêmio por Plínio o Velho ele haviam vivido na Líbia em algumas regiões da África em algumas regiões até mesmo da Europa e inclusive na América do Sul perto da Floresta Amazônica região das Guianas e na atual Roraima são diversas as obras antigas retratando os plêmios olha que interessante aqui nós temos uma que é mais no estilo de uma fotografia eu desconheço a fonte desta imagem aqui mas basicamente ela é a mais realista imagem que eu encontrei de um blêmio tá seria mais ou menos assim como está retratado nesta imagem este ser diversas foram as criaturas míticas e aparentemente houve uma ocultação e talvez aí um reset destas criaturas e como isso teria ocorrido que tipo de tecnologia foi usada será que foram guerras será que foram doenças será que foram tecnologias desconhecidas esta gravura de 1444 representa o rei Alexandre encontrando os plêmios como você pode ver aqui viviam em um lugar perto da Etiópia algumas descrições indicavam que eles eram muito altos e que o termo blêmio poderia muito bem ser uma palavra judaica que significa cérebro e se refere a falta de cérebro eram chamados de acéfalos ou sem cabeça aqui uma representação de diversas criaturas míticas aqui o equivalente ao nosso saci um ser de uma perna só é um pé muito grande aqui no Brasil existem algumas como o curupira aqui nós temos um ciclope aqui um ser com duas cabeças aqui um blêmio e aqui um sinocéfalo um homem com uma cabeça de cachorro a civilização blêmia foi um reino tribal que existiu entre aproximadamente 600 a.C. e o século III d.C. e eles lutaram contra o Império Romano para defender suas terras nas regiões de Núbia Cux e Sudão o geógrafo grego Estrebão curiosamente os descreveu como uma tribo pacífica que vivia no grande deserto do norte da África em 193 o rei Pesinius Niger pediu a um rei blêmiano de Tebas ajuda contra o imperador romano Sétimo Severo em 253 eles atacaram o baixo Egito mas foram rapidamente repelidos em 256 o general romano Firmus os derrotou e mais tarde pediu sua ajuda contra a rainha Zenóbia de Palmyra rebelando-se em 273 aí eu me perguntei se essa esponja do mar do personagem Bob Esponja não teria sido inspirado nos blêmios também novamente então a portada fresco o afresco gótico do ano de 1511 da igreja dinamarquesa Dal Bineder com dois blêmios é interessante que entre os historiadores é relatado que houve uma grande epidemia a partir de 1554 foi a chamada grande epidemia quando curiosamente muitos indígenas começaram a morrer observe essa frase aqui de um jesuíta com estes que fizemos cristãos saltou a morte de maneira que nos matou três principais e muitos outros índios e índias então essa epidemia aconteceu a partir de 1554 mas nós sabemos que os descobrimentos começaram aí pelo menos meio século antes os redescobrimentos da América curioso o fato que somente 50 anos depois é que começa a acontecer essas epidemias que foram dizimando muitas tribos das regiões amazônicas essa outra epidemia por exemplo epidemias entre 1560 e 1563 principalmente com sarampo e varíola atingiram populações indígenas em São Vicente que atualmente é São Paulo no caso aldeamentos na Bahia também sofreram muito aí com a varíola e o sarampo né isso já na segunda metade do século 16 a partir de 1550 você sabe o que é isso daqui bom isso aqui é um monte roraima na tríplice na tríplice fronteira entre Brasil Venezuela e Guiana tem uma das formações geológicas mais antigas da terra observe as formações geológicas encontradas nessa região você já ouviu falar do monte roraima e dessa grande caverna cueva orros de cristal ou caverna dos olhos de cristal composta por 98% de grãos de sílica fantástica esta caverna ela possui mais de 10 quilômetros no caso para dentro e ela fica justamente naquele incrível monte em roraima que é o monte roraima que fica ali na tríplice fronteira entre Brasil Venezuela e Guianas uma curiosidade interessante é esse mapa antigo Onioi Caerte que retrata esta região aqui na fronteira com o Brasil como sendo habitada pelos blêmios nessa região aqui das Guianas observe os montes aqui e os blêmios sendo retratados aqui antigo mapa com curiosidades muito interessantes o que será que levou ao final dos blêmios será que houve algum ataque com alguma arma desconhecida na região é uma forma geológica bastante sugestiva será que foi uma tempestade de plasma que derreteu essa imensa quantidade de silício nessa região essas titânicas construções que chegam a alcançar as nuvens como podemos ver aqui nessa imagem observe parece derretido de alguma forma aqui você vê turistas japoneses em uma formação rochosa no monte Roraima aqui estrelas na região dos montes Kukenã olha esta imagem também parece tudo derretido monte Roraima pode ser uma daquelas chamadas árvores gigantes de silício do passado ou algo maior algo mais interessante para quem não sabe os indígenas chamam esse monte ou chamavam esse monte de monte Tepui que significa a casa dos deuses sugestivo é dito que em mapas antigos os blêmios habitaram a região de Manoa misteriosa terra mítica na América do Sul Manoa e Eldorado observe aqui esse fragmento de um mapa antigo mais uma representação dos blêmios abaixo teriam sido esses blêmios extintos de alguma forma olha que fantástica esta caverna que desce para o interior dessa região do monte Roraima informações geológicas muito curiosas como essa daqui incrível incrível será que há alguma relação entre isso que estamos vendo aqui e o desaparecimento dos blêmios essa imagem mostra blêmios na igreja de São Pedro pintura sobre madeira de 1270 e 1280 outra representação dos blêmios olha que interessante seres sem cabeça escritores como William Shakespeare e Humberto Eco fazem referência aos blêmios em suas obras a partir das histórias de Heródoto e da descrição desses como monstruosos canibais assim Shakespeare os descreve como canibais que comem a si mesmos os canibais os homens cujas cabeças crescem abaixo dos ombros em Otelo aqui uma curiosa construção também no Monte Roraima parece até ser uma espécie de algum animal ou alguma estrutura derretida e petrificada o mundo perdido dos tepuis nas Guianas dizem que mais de 90% desses planaltos que constituem os topos dos tepuis nunca foram pisados pelo homem escondem mistérios e um grande número de espécies biológicas ainda não descritas muitos especialistas em vegetação consideram uma ecoregião única lembrando que tepuis significa casa dos deuses para os indígenas estamos falando do escudo da Guiana mapa geológico aponta dessa região aqui na América do Sul olha que interessante é o maciço guaiânico região localizada ao norte aqui da América do Sul aqui um mapa da região diversos tepuis essas montanhas interessantíssimas quase como que serradas de forma plana por cima muito interessante muito interessante esse tema vamos encerrar com essa belíssima imagem aqui do monte Roraima olha que incrível olha que incrível isso que nós vemos seria uma árvore gigante seria uma antiga estrutura enorme construída cerrada do que se trata de fato essa misteriosíssima região no coração da Amazônia entre três países sul-americanos se você gosta desses temas vem estudar com a gente no Instituto Licentia e se aprofundar muito mais em todos esses assuntos hoje nós vamos falar a respeito daquele que é um dos mais impressionantes mitos e uma das mais temíveis criaturas míticas e folclóricas que nós temos notícia os vampiros aí eu parei para pensar como será que eu seria se fosse um vampiro então eu me transformei num vampiro só para descobrir como seria no final do vídeo eu vou mostrar como que eu fiquei convertido num vampiro segundo a lenda vampiros são pessoas que morreram mas foram amaldiçoadas com uma imortalidade cruel após ressuscitarem necessitam se alimentar de sangue de preferência humano para sobreviver embora entidades vampíricas tenham sido registradas em várias culturas possivelmente em tempos tão remotos quanto a pré-história o termo vampiro apenas se tornou popular no início do século 18 após um influxo de superstições vampíricas na Europa Ocidental especialmente na fronteira da Áustria com a Hungria vamos ver alguns casos supostamente reais de vampiros esta é a imagem do coração mumificado de Auguste de Lagrange após ser penetrado por uma estaca de Lagrange era supostamente um vampiro e foi acusado de matar cerca de 40 pessoas sua morte foi em 1912 Auguste de Lagrange considerado vampiro no período de 1900 matou mais de 40 pessoas sugando seu sangue em uma época de vampirismo nos Estados Unidos quando identificado de Lagrange foi caçado por um padre católico romano e destruído em 1912 outra versão diz que o padre teve a ajuda de um mestre voodoo para caçar o vampiro o que lembra muito a história relatada no filme e série Constantini alguns dizem que essa história de Auguste de Lagrange é fake outros dizem ser verdade e você o que acha? na sua opinião vampiros existem ou são apenas uma lenda urbana criada no imaginário popular? deixe sua opinião nos comentários não se esquece de deixar seu like no vídeo se inscrever no canal e ativar o sino você já ouviu falar em Peter Plogodjovits? essa é a história de um vampiro sérvio da vida real esse caso foi um dos primeiros casos de vampirismo documentado aconteceu num pequeno vilarejo na Sérvia segundo relatos após sua morte Peter apareceu para o filho pedindo comida espantado seu filho negou o pedido e alguns dias depois o menino apareceu morto depois desse fato no mesmo vilarejo várias pessoas morreram com sinais de perda de sangue quando o corpo de Peter foi exumado os olhos estavam abertos e tinha sangue fresco na boca até um jornal local relatou esse caso bastou isso para todos crerem que ele era um vampiro uma estaca foi cravada no seu peito e seu corpo foi queimado depois disso não houve mais mortes por essa causa na região a lenda sobre Peter Plogodiovitz conta que após a sua morte ele teria matado nove de seus companheiros o caso foi um dos primeiros mais sensacionais e mais bem documentados casos de histeria por vampiros da história moderna foi descrito no relatório do provedor imperial Ernest Fronbald um funcionário da administração austríaca que testemunhou sobre a estaca usada para matar o vampiro Peter os estudiosos notaram a influência do caso de Peter Plogodiovitz no desenvolvimento da imagem do vampiro moderno na cultura popular ocidental Plogodiovitz morreu em 1725 e sua morte foi seguida por uma série de outras mortes repentinas após doenças muito curtas supostamente de cerca de 24 horas escada ou seja após ele morrer começaram a morrer pessoas em um período muito curto de tempo em 8 dias 9 pessoas morreram no leito de morte as vítimas alegaram ter sido estranguladas por Peter Plogodiovitz durante a noite pouco tempo após a morte do vampiro Peter surgiu o próximo vampiro da nossa lista na Sérvia Arnold Paoli era um infante sérvio que se acreditava ter se tornado um vampiro após sua morte iniciando uma epidemia de suposto vampirismo que matou pelo menos 16 pessoas em sua aldeia natal em Medoegna o caso de Paoli semelhante ao de Peter Plogodiovitz ficou famoso por causa do envolvimento direto das autoridades austríacas e da documentação de médicos e oficiais austríacos que confirmaram a realidade dos vampiros o conhecimento desse caso baseia-se principalmente nos relatórios de dois médicos militares austríacos Glaser e Flöckinger que foram enviados sucessivamente para investigar o caso o relatório do caso foi distribuído na Europa Ocidental e contribuiu muito para a disseminação da crença no vampiro entre os europeus com maior nível de educação houve uma razão pela qual o Império de Habsburgo reagiu tão rápida e completamente ao caso de Arnold Paoli eles já sabiam sobre Peter Blogojovitz e na verdade não houve tempo para investigar completamente aquela estranha história o cadáver já havia sido reduzido a cinzas quando o relatório chegou a Viena no entanto foi o suficiente para abalar severamente a visão de mundo do único oficial austríaco a experimentar os acontecimentos em primeira mão sim um oficial austríaco foi enviado pelo Império de Habsburgo para investigar o caso de Peter Blogojovitz e por isso quando o caso de Arnold Paoli surgiu já havia precedente para uma situação como aquela evidentemente esse oficial austríaco tinha nome e produziu um detalhado relatório sobre o caso seu nome era Cameral Provisor Fronbald vamos chamá-lo de Fronbald um administrador austríaco que foi convidado a proteger os aldeões de um vampiro logicamente que Fronbald não acreditava em vampiros e ria das histórias dos aldeões e foi justamente ele quem investigou na aldeia de Kisilova o caso de Peter Blogojovitz e levou as autoridades austríacas e por isso quando o caso de Arnold Paoli surgiu o Império de Habsburgo já conhecia sobre o vampiro Peter Blogojovitz Fronbald inclusive acompanhou o padre local e um grupo de homens até o túmulo de Peter Blogojovitz e supervisionou a exumação para sua surpresa o cadáver não estava em decomposição na verdade parecia gordo e saudável embora a palidez do morto fosse um pouco branca segundo seu relatório parte de sua pele havia descascado revelando um novo crescimento rosado de pele por baixo havia um filete de sangue seco no canto da boca do morto suas unhas e barbas aparentemente haviam crescido na sepultura o primeiro parecia ter crescido novamente de fato já que as unhas velhas foram descartadas na base do caixão enquanto as novas apareciam em seu lugar desesperadamente abalado ele não interveio quando os furiosos sérvios cravaram uma estaca de metal no peito de Peter Blogojovitz Fronbald viu que parecia ser sangue fresco bombeando do ferimento bem como do nariz boca e orelhas do corpo os aldeões de Kisilova não haviam terminado eles pegaram o cadáver e o reduziram a cinzas em uma pira previamente preparada o relatório oficial de Fronbald parece ter sido escrito com certa agitação ele detalhou tudo o que aconteceu tudo o que ele testemunhou pessoalmente então esperava que suas ações não fossem consideradas negligentes e ele fez um grande esforço para informar aos seus superiores austríacos de que nada daquilo foi ideia sua suas palavras a princípio desaprovei dizendo-lhes que a louvável administração deveria primeiro ser devidamente informada e sua exaltada opinião sobre isso deveria ser ouvida e eles não queriam se acomodar a isso de forma alguma e a história de Peter Blogojovitz explica porque apenas um ano depois as autoridades austríacas na Sérvia foram tão rápidas a reagir a uma história semelhante no caso Arnold Paoli que acabou com uma investigação completa com militares de alta patente e médicos enviados ao local pela realeza dos Habsburgo basicamente esses dois contos juntos de Peter Blogojovitz e Arnold Paoli praticamente sozinhos desencadearam toda a controvérsia dos vampiros do século XVIII e deu ao mundo a palavra sérvia vampiro que basicamente significa sugador de sangue agora um assunto muito sério aqui vamos ver como é que eu fiquei convertido num vampiro e transformei em vampiro pra fazer o vídeo estão dizendo que vampiros são neflings só que não humm sangue dá aqui esse pescocinho safra meia boca essa cadê cadê os bonitinhos do papai hora de dar da ração para os bichinhos deixa os comentários maldita dor de dente é nada mal né mas eu ainda prefiro continuar sendo humano assim sem beber sangue e aí gostou do vídeo deixa o seu like se você curtiu comenta aí o que você achou do vídeo e da minha versão vampírica estamos com algumas promoções bem interessantes no Instituto Licentia venham conhecer o nosso instituto institutolicentia.com porque a verdade importa até o próximo vídeo